E nos Estados Unidos, expectativa para o primeiro pronunciamento de Joe Biden, ainda hoje, depois da desistência. Enquanto isso, líderes republicanos pediram que integrantes do partido evitem ataques racistas e sexistas contra Kamala Harris. A vice-presidente americana quer o apoio de mulheres negras na campanha eleitoral. Nossa correspondente, Luca Bassani, traz as últimas informações de mais um dia agitado nos Estados Unidos. Luca, boa noite, bom trabalho pra você. Boa noite, Thiago, a todos que nos acompanham. Realmente, a campanha americana está a todo vapor, inclusive com Kamala Harris já percorrendo o país e pedindo apoio principalmente para a sua principal base eleitoral, que são as mulheres americanas. Ela falou também que espera que a comunidade negra não vire as costas para a sua própria comunidade e vejam nela toda a capacidade de poder liderar o país para melhorar a vida de todas essas minorias. Ao mesmo tempo, nós vemos que o partido democrata ainda está na corrida para encontrar um vice que seja adequado ao perfil de Kamala Harris e que possa agregar mais votos, principalmente nos Estados que são chamados de Estados pêndulo, que não são nem necessariamente democratas e nem republicanos. Kamala Harris também foi bastante veemente em suas críticas a Donald Trump fazendo pelo terceiro dia consecutivo as mesmas críticas que tem feito sobre as questões das pendências judiciais que o ex-presidente ainda tem, falando sobre as suas falas sexistas e também sobre como ela, através de um governo democrata, pretende tornar a saúde algo mais acessível e também o direito reprodutivo das mulheres, o direito ao aborto, que foi algo que voltou atrás em alguns Estados durante essa última legislatura, principalmente por juízes da Suprema Corte que foram indicados por Donald Trump e por outros republicanos. Nós vemos que o tempo tem se tornado cada vez mais escasso para que os democratas confirmem o nome de Kamala Harris e possam provar perante a nação que estão unidos e que o partido está estável e pronto para uma campanha eleitoral que tende a ser uma das mais difíceis do partido durante esses últimos 50 anos, onde tanto Kamala Harris quanto Joe Biden e o seu legado serão amplamente contestados pela oposição na voz de Donald Trump. E por outro lado, né, Luca, o ex-presidente americano Donald Trump fez campanha na Carolina do Norte. Como é que foi o discurso, o teor do discurso nesse momento, Luca? Bom, Tiago, como bem anunciamos há pouco, os republicanos inicialmente passaram algumas diretrizes aos seus correligionários e outros candidatos que estão fazendo campanha para que não utilizem nenhum termo sexista ou racista para atacar Kamala Harris, apenas atacando-a através de suas ideias e as suas políticas apresentadas quanto vice-presidente e senadora pela Califórnia. Agora, em um comício, o primeiro realizado desde a desistência de Joe Biden, Donald Trump, em Charlotte, na Carolina do Norte, atacou Kamala Harris, dizendo que Biden foi derrotado, ele que era, na visão de Trump, o pior presidente da história, conjuntamente com a pior vice-presidente da história, que, segundo as palavras de Trump, é uma lunática de extrema esquerda e que, caso tome conta do país no aspecto do executivo, seria um verdadeiro desastre. Ele promete que vai vencer e não vai deixar com que isso se concretize, falando para todo o seu público que, novamente, compareceu em peso nesses comícios, nessas convenções organizadas por Donald Trump em todos esses estados pêndulo.